Desde o surgimento, por volta de 2002, a insurreção do grupo islamita Boko Haram na Nigéria e em zonas de fronteira se transformou em um dos mais brutais conflitos do mundo. Pelo menos 20 mil pessoas foram mortas e 2,6 milhões deslocadas pela violência. Foi fundado no estado de Borno por Mohamed Youssef, jovem pregador que incentivava os muçulmanos a rejeitar o estado, considerando uma heresia a ciência e literatura moderna. O conflito se concentra no Nordeste, de maioria muçulmana. O sul do país é de maioria cristã. Após a morte de Youssef durante o confronto de 2009, que deixou 700 mortos, o ultra-radical Abubakar Shekal assumiu a liderança. Seus combatentes atacam vilas e tomam territórios com o objetivo de criar um califado, massacrando a população local. Inicialmente conhecido como talibã nigeriano, se transformou em Boko Haram, que quer dizer a educação ocidental é um pecado. Em 2014, sequestrou 276 alunas que dormiam em uma escola em Shibok. A maioria continua desaparecida. Em 2015, o Boko Haram declarou lealdade ao grupo Estado Islâmico. No mesmo ano, foi criada uma força multinacional, composta por Nigéria, Níger, Shadi e Camarões, para tentar combater o grupo, que aumentou seus ataques nas fronteiras. Goodluck Jonathan, presidente nigeriano de 2010 a 2015, foi criticado pela demora em agir contra a violência. Seu sucessor, Muhammadu Buhari, conseguiu o apoio dos países vizinhos e disse ter derrotado, tecnicamente, o movimento. Mas ainda não se pode comemorar. Em 2016, o grupo Estado Islâmico anunciou o novo líder do Boko Haram, substituindo Abubakar Shekal, que desmentiu a notícia e mostrou uma luta pelo poder. As condições que permitiram a formação do grupo continuam as mesmas. Corrupção, pobreza, atraso no desenvolvimento e disparidade entre norte e sul.